Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, hoje eu trago pra vocês a gameplay de Deathbound. Jogo esse que é um Souls-like brasileiro, inclusive o diretor do game, o Italo Niavinsky, entrou em contato comigo, me fornecendo uma chave de acesso antecipado a essa demo, inclusive muito obrigado. E hoje a gente vai testar o game, eu tô muito empolgado porque, primeiramente, é um jogo brasileiro, é um Souls-like, que é um tipo de jogo que eu adoro. E vale lembrar, gente, que provavelmente muitos de vocês já viram um pouquinho desse game aqui porque viralizou um Souls-like com capoeirista, né? Vocês devem ter visto isso aí, porque é o seguinte, em Deathbound você pode absorver a alma de guerreiros, cada guerreiro tem um estilo de combate diferente, você pode controlá-los, e um deles é um capoeirista, ou melhor, eu acho que é uma capoeirista, mas parece ser bem interessante, eu tô muito curioso pra testar. Como você já sabe, se puder deixar um like aí e se inscrever, eu agradeço demais, e vale dizer que aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, vai ter um link para o jogo na Steam, tá? Você já pode colocá-lo na sua lista de desejos da Steam, e isso ajuda demais, tá bom, gente? É gratuito, só coloca na lista de desejos ali, você já ajuda o desenvolvedor independente. Bom, bora lá, vamos dar novo jogo aqui, tô curioso pra testar. Temos aqui, ó, vamos botar um espaço vazio, e vamos ver qual é que é, mano, ó. Caraca, bicho, Souls-like brasileiro. Gente, eu tô desenvolvendo um game, eu sei o quão difícil é, e eu sei que a galera do Deathbound tá desenvolvendo esse jogo aqui há bastante tempo. Lady of Men, Lady of the true faith, and of the true path of those who breathe, hear my clamor. Give us thine blessing, give us thine righteousness, give us thine peace at the end of our journey. Only thine word is true, only thine church is the path. Thou art the end, and in being the end, thou art the beginning. Oh, Lady, I beg of thee, give us thine protection today, that we might make thee an offer of a thousand infidels cut down by our swords. Postpone today our inevitable end, so that our life becomes an instrument of death. By the breath, by the war, by the peace. Estão contando um pouquinho a história aí, né, de alguns acontecimentos do jogo. Lembrando que esse jogo aqui ele tá na pré-alpha, tá? Não é a versão final ainda, então provavelmente algumas coisas irão mudar até a versão final, serão aprimoradas. Lançou a catapulta. Cara, essas batalhas antigas, estilo medieval, deviam ser muito sinistras, né? Eu tô assistindo Game of Thrones agora, eu nunca tinha assistido. Já assisti outras séries, outros filmes com a temática, mas é muita loucura, né, cara? Era uma carnificina... Insana. Treta, tá rolando treta. Olhares de treta. Tá, beleza. Foi só uma introdução, né? Claro que na versão final a gente vai saber muito mais da história. Mas enfim, obrigado por jogar Deathbound Demo. O estado atual do jogo é pré-alpha, é importante dizer isso, gente. Por favor, note que a dificuldade, inimigos, localização de chefes e comportamento não são finais e podem mudar na versão final do jogo. Você também pode encontrar erros no seu progresso, assim como limitações na otimização. Isso é normal. Realmente é normal, gente. Nesse estágio, o seu feedback é extremamente importante pra nós. Por favor, não deixe de nos enviar seus comentários ou perguntas de forma anônima usando o link para o formulário. Vou ser juntando... Beleza, tá. Ok. Bora continuar aqui. Cá estamos no game. Me movimento aqui. Deixa eu testar algumas coisas. Opa, pera aí. Temos uma esquiva. Já notei ali que no canto inferior a gente tem uma barra de estamina. Beleza. Bom, vamos lá. Transformação. Em Deathbound você encontra novos personagens ao longo do caminho e os absorver como essências. Cada essência tem sua própria vida e energia independente, mas se um deles morrer, você morre. Ah, se um morrer, morre todo. Direcional aqui, ó. Vamos ver. Pera aí. As direcionais. Hum... Olivia Heinz. Olivia é uma conjuradora de feitiços. Beleza. Então temos aqui uma maga, né? Beleza. Tá, as comandos aqui, ó. RB, RT, LB, LT. Eu tô jogando no PC, mas com controle de Xbox, né? Ok. Tô testando aqui, mas não sei se se gasta algum tipo de mana. Agora tô só lançando bala. Ó, dei um buff. Ok. Temos aqui um guerreiro. Ó. Agaros. Demeriva. Agaros é porradeiro. Tanque. Ok. E caraca, o buff do... Ah, o buff ficou nele também, ó. Que legal. Ok. E temos aqui... Ana Lepos. Uma lutadora versátil. Ok, ó. Temos ali ataque com salto. Dispara besta. Recarregar. Beleza. Bom, vamos lá. Vamos testar aqui. Na prática, não sei se o jogo tem mapa. Vamos só avançando e aprendendo. Ok. Primeiro bicho. Bancada nele. Sou os like, gente. Então o jogo... Será que dá pra pegar de surpresa? É. Acho que não. Ah, aqui trava a mira. Beleza. Analógico direito, trava a mira. Ok. Eu diria que dá pra gente quebrar as paradas. Eu só não sei se dá alguma coisa. Se dá algum item, algum benefício. Vou tentar quebrar aqui pra gente ver. Aparentemente não. Tá. Ó, cenário interessante. Ambientação maneira. Vamos avançar por aqui, ó. Em Deathbound, a barra de energia se sobrepõe à barra de vida. A energia máxima é limitada pela vida atual. Hum, caraca. Isso é tenso, hein? Tipo assim, eu acho que se você perder vida, a sua estamina vai junto, saca? Vixe, mano. Aí é treta, hein? Deixa eu testar um pouquinho esse camarada aqui. Eu nunca fui jogar de mago. Ruas baixas. Eu sempre gostei mais de jogar de knight ou algum tancão assim, tá ligado? O que é essa jabiranga aqui, ó? Subir de nível. Suba de nível e adquira novas habilidades. Cada habilidade afeta todas as essências. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui. Cada habilidade afeta todas as essências. Deixa eu ver. Isso aqui, pra quem joga Dark Souls, é como se fosse a fogueira do Dark Souls, né? Aumentar nível, aprimorar itens, talentos de essência. Vamos lá, aumentar nível. Ok. Cá estou. Presumo que esses aqui já estejam, né? Temos aqui, ó. Mais um de energia máxima. Poder corpo a corpo. Velocidade de movimento. Eu vou gastar quanto pra isso aqui? Cadê? Vou usar. Tá. Beleza. Consegui colocar um upgrade. Dá pra gente colocar mais um aqui também. Ok. Vou colocar um aqui, ó. Saúde máxima. Sobrou mais nove centinho. Dá pra eu colocar alguma coisa com nove centinho? Tá. Vou guardar um pouco. Calma aí. Cancelar aumento de nível? Não. Como é que eu adiciono? Confirmar aumento de nível. Aqui. Confirmei o aumento de nível. Beleza. Provavelmente quando a gente mexe naquilo ali também, imagino eu que é como todos os Souls Likes ou a maioria deles, os inimigos devem voltar na área, né? Ali, ó. Aproxime-se sorrateiramente por trás de inimigos, RB ou RT, para dar um ataque stealth, uma apanhalada pelas costas. Tá. Só que qualquer um dos personagens aqui faz isso. Opa! Malandreou. Pera aí. Não funcionou. Talvez esse aqui não faça. Não sei. Deixa eu trocar pra esse aqui. Eu imagino, cara, que assim, você desenvolver um personagem já é uma parada extremamente difícil. Você desenvolver vários personagens com habilidades diferentes, mano, deve ser um negócio insano. Tá, pera aí. Aqui não tem nada. Interessante que é um local meio contemporâneo, só que meio abandonado, né? Tá vendo? Ó, tem uma TV aqui. É um lugar com aspecto contemporâneo, mas ao mesmo tempo... Opa, pera aí. Pressione para abrir o inventário e equipar consumíveis nos espaços do cinto. Beleza. Deixa eu ver aqui. Temos aqui, ó. Artefatos, consumíveis... A gente pode colocar... Aqui é o cinto dele, né? Então a gente deve colocar aqui. Beleza. Catalizadores. O jogo é bastante complexo, né? Me parece, ó. Vínculo, tutoriais, sistema. Tá. Vamos avançar mais um pouquinho? Eu gosto de ir avançando um pouco pra gente ir entendendo qual que é a do jogo. Tem alguém aqui? Tem um vagabundo aqui, ó. Por enquanto, eles estão de boa. Isso. Abre a boca mesmo, mas... Pera aí, boca. Qual que será que usa a vida? Eu imagino que seja o X ali em cima, ó. Eu posso... Ai, caramba! Será que eu posso trocar a qualquer instante e usar? Tipo, ataco com um e troco pra outro? Que isso? Não sei como é que eu fiz isso, não, gente. Que isso? Beleza. Ó, o mago, ele anda até... A maga, né, no caso. Anda até diferente, tá vendo, ó? Eu não achei botão de correr aqui, gente. Eu tô tentando apertar algum botão pra correr, mas não consegui ainda, não. Essência cristalizada pro gás. Beleza. Peguei mais uma essência. Será que se eu uso a vida, enche a vida de todo mundo? Não sei. É uma boa pergunta pra gente testar depois. Por enquanto, o que eu mais gostei foi esse carinha aqui, ó. Ele é mais rápido. Ela, na verdade, né? Ela é mais rápida. Deixa eu ver pra onde a gente vai aqui. Eu desci daqui, certo? É, eu desci daqui. Acho que pra cá não dá pra gente passar. Ó, é um local... Era uma cidade, tá vendo, ó? Tem até placas ali, ó, de quilometragem. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma coisa. A jogabilidade, por enquanto, bastante fluida. Bem gostosinha. Isso aqui é uma porta? Não, mas aqui tem uma escada, ó. É, e se tem um item, é sinal que eu não passei por aqui ainda. Ó, alguns itens em Akratia ainda possuem vestígios de poder de seus antigos donos e podem ser equipados para aumentar o poder de todas as essências vinculadas. Tá, vamos ver isso aqui. Ah, eu peguei um anel. Beleza, eu vi que tem espaço de anel aqui. Esse anel me dá 15% de ataque de transformação. Interessante. Então deve rolar uns combos aí de transformação, saca? Tipo, você troca de um pra outro. Pedra perfumada. Tá, temos uns itens bem excêntricos aqui. Provavelmente, se eu morrer, eu devo voltar lá daquele negócio. Tipo a fogueira ali do Dark Souls, né? No caso ali é uma estrutura meio alien. Roubo de vida. Quando você causa dano, todas as essências inativas vinculadas são curadas com base no dano causado. Com base no dano causado. Quando a vida estiver baixa, transforme-se em outra essência para curar as demais. Tá, não sei se eu entendi bem. Tem um cara atacando coisa. Não tem defesa. Pelo menos eu estou tentando aqui esses personagens. Não sei se vai ter outros com defesa. Ô vagabundo! Segura aí, ô pilantra, lixo! Que isso, cara? Eu vou chegar aí, cara. Eu vou chegar em você. É, o negócio que o Brutamontes, ele é forte, mas ele é lento, tá ligado? Absorver. Ah, será que é uma... É uma das almas dos guerreiros? Olha que é, hein? Ah, eu acho que foi aquele cara ali que apareceu na intro ali. Eu sou Theron de Hásky-Omen. E eu vou ser conhecido como Crusader da Morte. Eu vou deixar sua cabeça por isso, insulina comandante. Ah, rapaz, tomou uma chulepada. Olha que tá esses chibatando ali, ó. Ah, aquele ali é a gente, né? Calma, eu pergunto. Apenas a nossa senhora pergunto. A história dele, quando eu era criança. A história dele, quando eu era criança. Gostei. E é treta, hein, ó. Theron é um espadachim de elite bem balanceado entre atacar e defender. RB ataque rápido, RT ataque pesado, LB bloqueia e LT apara. Ok. Bate aí, mano. Caraca, caraca. Bebeu o suco. Aparei. É, é porque os outros ataques não tinham antecipação. Esse aqui teve antecipação, deu pra... Caraca, tomei uma chumbada ali, hein. Tipo, aquele segundo ataque ali tem antecipação, né? Ele levanta o braço, dá pra ver que ele vai atacar. Agora, aquele do espetão, é do nada, mano. Cuidado. Nossa senhora, a senhora de morta, é o seu preguiço de morto, que tem antecipação. Estabate, padre. Estas são meus membros. Eu sou o Senhor. Nossa senhora de morto é a verdadeira senhora de todos os senhores. É a responsabilidade dos creadores que... Eu não preciso falar. Três, três, três. Você é meu pai e meu irmão, mas que suprar uma senhora da igreja é heresia. e tratá-la. As nossas vidas não perdoem a nós, nem a qualquer poder mundial. Eu fiz o meu um instrumento de morte. E, no final, a Deusa de morte vai chamar minha essência de volta a ela. Você aceita a morte? Filho? Meu filho, por favor! Por favor! Queimou, velho. Você aceita a morte? Com todos os meus mensagens. Você aceita a morte? Você aceita a morte? Você aceita a morte? Você aceita a morte? Traitor! Traitor! E morreu. Tá, a gente meio que pegou a alma dele. Espírito dele ali, sei lá. E soube um pouco da história dele. Provavelmente, não tenho certeza, na versão final... Porque aqui já deve estar um pouquinho adiantado no jogo, né? Mas, na versão final, a gente deve meio que saber um pouquinho de cada um, creio eu. Pera aí, pera aí. Deixa eu pegar o item. Fasco volátil. Fasco volátil. Fasco volátil. Fasco volátil. Pegamos aqui... Filactério. Ativamos um filactério. Capiador de lâminas. Capiador de lâminas. Deixa eu dar uma olhada nesses consumíveis aqui, ó. Pedra perfumada. Aumenta ganho de Sink em 25%. Ok. Cadê isso aqui, ó? Lança um frasco que explode com impacto. Ok. Acho que eu vou colocar esse aqui, mano. Elimina sangramento. Vou trocar esse aqui também. Adiciona 20% de infligir sangramento às armas afiadas. Tá. Tá, beleza. Os itens trocam ali em cima, ó. LBX. Acho que eu usei. Eu usei o negócio. Pera aí, deixa eu mexer aqui de novo. Aproveitar, inclusive, pra gente aumentar de nível aqui, ó. 5 mil conto. O que que nós temos aqui pra melhorar? Deixa eu ver, ó. Saúde máxima. Bom. Saúde máxima é bom. Até porque a saúde máxima, ela faz parte da energia também, né? Então, vou colocar aqui, ó. Saúde máxima. Beleza. Foi nosso XP todo. Então, bora continuar. Deixa eu ver. Aprimorar itens. Só dá pra gente aprimorar também. Aprimoramento místico e aprimoramento dos antigos. Ok. Bom. Calma aí. Eu vim dali... Saf... Fado. Vagabundo. Terminoso. Lixo. Vem. Errou. Ai, não tem ataque aéreo. Meu Deus. Ele não tem ataque aéreo. Toma. Peraí, gente. Deixa eu verificar aqui. Teve um... Eu não sei se vocês perceberam, mas teve uma mini queda de luz. E o no-break segurou. Só que, às vezes, quando acontece isso na minha câmera, ela vai de base. Deixa eu ver. Tá funcionando a minha câmera. No-break. Aprovado. Pelo menos nessa quedinha, né? Bom. Continuar aqui. O level design é interessante. Tem bastante verticalidade. Bastante... Mudança de padrões, né? Eu já expliquei isso pra vocês. Que no level design é sempre bom você... Evitar caminhos retos, né? Parece ser uma coisa simples. Mas muito jogo, às vezes, não faz isso. Assim, deixa o caminho muito reto. E você não tem essa sensação de exploração. Essa sensação de estar... Num local mais orgânico. Eles são amigáveis. Sussuco Yeoman. Nós estávamos dizendo que você tinha caído na batalha. Eu preciso encontrar a Essence Mansa. Sim, senhor. É tudo que estamos fazendo... Desde que chegamos. Por favor, desculpe meu irmão em armazenamento, comandante. Nós estamos cansados da batalha. Eles foram encontrados indo para uma fortaleza antiga dos primeiros homens. Mas esses Essence Mansa, os hereticos, têm fechado o caminho que leva a ela. Eles foram amigáveis. Por isso que eu me aproximei com tanta displicência. Eita. Uma galera churrascada aqui. Ataques de transformação. Um tipo poderoso de transformação. Feita durante ataques. O Y. Transforma-se na essência com mais energia disponível. Requer Sync. A barra azul na parte de baixo da tela. Você recebe Sync cada vez que o inimigo é atingido. Tá, então espera aí. Você começa a atacar com um. E aí você troca para o outro. Tá, vamos fazer esse teste aí. Começo a atacar com um e passo para o outro. Eita preola. Tem um bicho gigante ali, velho. Eita caramba. Eita caramba. Eita caramba. Pera aí, esse aqui é bruto. Tomei na gibaca. Tomei na gibaca. Eita poxa. Pera aí. Vou tentar soltar uma magia nele. Ih, congelou, mano. Tá. Gostei desse congelamento. Gostei. Tô sem, tô sem. Pera aí. Tá, pera aí. Vamos lá de novo. Gostei, congelou. Deixa ele atacar uma vez. Eita, falhou. Defendeu. Ui, tomei. Congelou. Vamos fazer o seguinte, pera aí. Não funcionou. Usei errado. Tá. Mata. Aê. Seu trouxa. Chupa, imundo. Tá, matei um grandão. Peguei outro anel. Pera aí. Vamos ver aqui o que esse anel faz. Vixe. Ahn. Fornece 2% de sink para cada 1% de vida. Não tem outro mesmo. Então, beleza. Qualquer abesta mesmo? Pera aí. Aqui. Tá. Não dá pra passar pra lá, aparentemente. Vem cá, irmão. Só não te quebra porque você tá do outro lado aí, mané. Se eu passasse, eu te arrebentava, vagabundo. Seu lixo. Tá, pera aí. Vem daqui, né? O que que temos aqui? Nada. A ambientação, ela é meio desoladora, assim, né? Ela passa uma... Uma sensação... De desolação. Tá. 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 Tem um vagabundo ali no canto, hein? Dois vagabundos. Já me viu? Mentira. Pera aí. Deixa eu ver o que que esse anel faz. Ahn... Causa dano físico, reduz aquecimento das essências em 2%. Acho que eu vou pôr isso. Já me viu, lixo. Toma. Defendeu. Acho que é melhor usar uma vida, hein? Ele não é burro de eu passar pra trás dele. Toma fogo, então, lixo. Cara, bem legal essa dinâmica de trocar o personagem. Ai! Só que ele demora um pouquinho. Bem legal, cara, essa dinâmica. Você consegue criar tática em tempo real, assim, saca? Dependendo da necessidade da situação. Que isso! Olha só que lixo e imundo você, cara. Bandidinho, safado. Ai, atirei errado. Ai! Uma dica pra quem nunca jogou Souls, nenhum tipo de Souls-like, é assim. Dá uma estudadinha um pouco na movimentação do inimigo antes de começar a atacar, saca? Dá uma olhadinha. Conflitos e sinergias de essências. Essências com ideias opostas em espaços adjacentes no grupo podem disparar conflitos indicados por uma linha laranja, conectando-as, ou uma sinergia caso compartilhem ideias comuns indicando por uma linha azul. Conflitos concedem uma melhoria e uma penalidade. Sinergias concedem uma melhoria única. Gerencie conflitos e sinergias ajustando a composição de suas essências vinculadas. Tá. Ó, então aqui, esses dois personagens que eu tenho ali, eles têm um conflito. Aqueles dois de baixo aqui, ó, da esquerda e de baixo. O de cima e o da direita, eles têm uma sinergia. Beleza. Bom, vamos aprendendo, gente. É meio complexo o jogo, né? O que é muito bom, inclusive. Acho que os jogos desse estilo aqui, eles têm que ter um certo grau de complexidade. Vamos distribuir aqueles 3 mil pontos ali. Cara, eu confesso que eu ainda não achei o tanto... Quanto que custa o bagul... Ah! É único, ó. Próximo nível 2.907. Então não importa qual que é o perk que você bota, ele vai custar 2.907. Entendi, agora eu entendi, pô. Saúde máxima, peso de ataque, dano de sobreaquecimento. Tá. Só que aí tem um porém. Lá no início dizia que as habilidades, elas vieram pra todos, né? Só que repara só que aqui, tá dentro de um quadrante desse personagem. Né? Tipo assim, tá com a imagem dele ali. Será que esse quadrante é específico desse personagem e o que tá fora é pra geral? Ou dele também, o que tá dentro disso aqui é pra todo mundo? Tem os tutoriais ali, né? Eu não vou olhar agora, mas nos tutoriais devem ensinar isso. Ah, beleza. Vou colocar nesse aqui na dúvida. Esse aqui é o que eu mais tô usando e mais tô gostando do estilo de gameplay. E o cavaleiro também. O knight também é bem bom, mano. Esse aqui. Esse aqui é bem bom. A maga, ela é boa, só que... As magias, pelo menos as magias que a gente tem aqui agora, elas são meio curtas. Tem que ter cuidado, saca? Não é aquela magia que você consegue usar a longa distância. Bigorna essa aqui. A gente vê alguma coisa lá pra cima. Tá. Beleza. É, o bicho volta. É padrão. Ui! Toma! Nossa, mano. O sink vai de base. Mas, pô, é forte pra caramba, bicho. Olha que safado, viu? Agora tem que achar o caminho, que não é por ali. Calma aí, eu fui dali. Deixa eu ver se essa porta abre. Não, a porta não abre. Mas eu acho que essas coisas... O bichão voltou também, hein? Eu acho que essas coisas verdes, pra lá não é. Eu vim dali. Ah, tem uma escadinha aqui, ó. Essas coisas verdes, eu acho que elas são alguma parada importante, mano. Acho que elas tem a ver com... Opa, peraí. Tem mais uma bigorninha aqui. Beleza. Beleza. O que é isso? Tá. Alguma coisa abre essa porta. Talvez... Pode ser mais um painel daquele que a gente mexeu. Mexeu. Ah, eu voltei. Mas é muito burro, né, velho? Opa, peraí, peraí, peraí. A porta aqui, ó. Essa tá verde. Tá trancada. Tá trancada. Ué. O que será que destranca isso? Opa, essa destrancou. Beleza. Sem questionamento. Só vamos. Mano, o jogo tá bem interessante, velho. Toma, seu lixo. Toma, imundo. Cravei. Não. 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 Ai. Socorro. Alguém, socorro. O jogo tá bem interessante. Eu gostei muito dessa dinâmica de... Passar aqui, passa. Opa. Epa, ainda tem um item. Beleza. Eu gostei muito dessa dinâmica de trocar entre as... Trancada. Trocar entre os guerreiros, né? Muito da hora. Só realmente eu preciso me acostumar. É uma parada que eu ainda tô lento, saca? Um atalho aqui. Deixa eu ver. Não sei onde isso vai dar. Não sei onde isso vai dar. Eu ainda tô lento nisso. Depois que o cara pegar o esquema... Vai ser fenomenal. Tá, eu não vim aqui. Definitivamente eu não vim. Chaveiro de Iúlia. Item chave. Vou dar uma olhada nisso aqui. Peraí. Ah, um conjunto de cartões... Ah, deve ser pra abrir as portas, papai. Que isso. Olha, outra guerreira. Maneiro. Peraí. Iúlia. Iúlia Tvelovskia. Tvelovskia. Uma lanceira com boa velocidade. Ah, ainda não é a capoeirista. Putz, mano. Tô doido pra testar a capoeirista. Ó, uma lanceira. Iúlia. Hum... Só que aí... E o... Ah, mano. E o meu knight? Tirou o meu knight, bicho. Eu vou ter que achar um totem daquele, eu acho, pra trocar, hein. O que eu acho que eu preferi ali... Talvez eu tirasse o tanque, o tancão ali, o knight grandão e deixasse o outro knight, tá ligado? Essa aqui eu ainda tenho que testar, né? Eu nunca fui muito de lanceiro, não, bicho. Sou muito chegado a lanceiro, não. Mas... Pode me surpreender. Não, filho. Pra cima, 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 pra cima. Aqui. Não, minha filha! Menina! Menina! O negócio ali, pequenininho ali no chão, menina! Pera aí. Escada não. Aí. Isso aqui me lembra, cara... É... Aqui é um jogo indie, né? Às vezes acontece isso. Mas me lembra até, por exemplo, no The Witcher 3, que é um triple A. Que foi um meme muito grande que o Gerald DeRiver, quando ele ia pegar um item e tava perto de uma vela, por exemplo. Ele sempre apagava e ia acendia a vela. Era engraçado. Isso é normal, gente. Acontece. Porque quando você bota ali o ícone de interação, dependendo da posição, às vezes acontece de você tentar acionar um e acionar outro. Não é nada demais. É bobeirinha. Cara, eu confesso que eu me perdi. Ah, tá. Pera aí. Eu lembro. Eu vim pra cá. Tinha uma porta fechada por aqui, em algum lugar que eu não lembro. Aqui. Beleza. Essa porta tava fechada. E aqui eu também não fui. Transformação feita durante esquivas. Ah, você pode esquivar e transformar também. Maneiro. Ei, bonitão! Ai! Não! Onde eu caí? Calma, Max. Calma que tem um lugar pra você subir aqui. Relaxa. Pô, irmão. Você não vai ficar fazendo isso comigo, vai. Você não vai guardar caixão comigo aqui, vai. Ó, chamou, mano. Ah! Otário! Seu bostinha, mano. Caiu no meu truque, que claramente foi um truque proposital, velho. Pera aí, ó. Esse caminho eu não fui. É atrás desse tronco. Deixa eu só subir no tronco primeiro aqui. Ih, rapaz. Caminho pra cá. Tem um cara bem de frente ali, que tá na maldade. Eu tô sentindo a maldade. Nossa! Nossa! No! Toma! Pô, mano. Maneiraça essa dinâmica, cara. Maneiraça essa dinâmica. Depois que o cara dominar isso aqui... Vai ter uns malucos que vão ficar imbatíveis nesse sistema aqui. Caminho pra cá. Cara, eu preciso muito de outro treco daquele, velho. Preciso de muito outro treco daquele. Ih, tá. Pera aí. Pera aí, irmãozinho. Pera aí, irmãozinho. Vamos fazer o seguinte. Me parece que aquela porta ali atrás... Ela é só porta de item. Deixa eu ir lá primeiro, porque ali parece caminho. Tá ligado? Eu sempre costumo dar prioridade ao local que não parece ser caminho. Que parece ser só um negócio extra. Tem coisa ali? Não. Cara, você não tá me seguindo não, tá? Cara, ele tá me seguindo, velho. Que lixo de ser humano. Que lixo de ser humano, velho. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! São lixos! Para! Me encurralou! Caraca, bicho A nave mesh do cara ali era gigante A nave mesh, gente, pra quem não sabe É o local determinado Pra inteligência artificial do inimigo andar Então, por exemplo, imagina que tem um inimigo Que ele só patrulha aqui assim, ó, certo Aí você encheu o saco dele Ele vai atrás de você Aí se você, sei lá, passou dessa escada aqui Ele não te segue mais, ele para Então a nave mesh, ela vai até onde o cara quiser Se o cara quiser botar a nave mesh pra Pra ir atrás de você longe, vai Que foi o caso aqui, né Então já notem que a nave mesh que o cara botou Os desenvolvedores botaram nesse game aqui Ela é bastante longa Ou seja Talvez não valha a pena você sair correndo os bichos, não Ai, caramba Ai, caramba Tô preso Tá, tomei um prejuizinho ali Padrão Bom que como você tem quatro caras ali Se você for trocando A vida, ela vai se alternando, né Entre eles Mas se você morrer com um, você morre com todos E aí, meu brother E aí E aí Ah Toma Caraca, olha isso, cara Consegui combar lindamente ali Só não consegui concluir Consegui combar lindamente, mano Lindiamente Delícia Peraí Deixa eu mexer nessa chibata aqui Mais itens Cara, tô pegando muito itens Eu não usei nada ainda, tá ligado Daqui a pouco vai ter alguém aí do confete divino Quem se lembra aí, mano Do confete divino Ah Esse aqui é um atalho Tá Bom saber Pra quem não pegou o confete divino É que no Sekiro Tem um item chamado confete divino E aí Eu tava jogando o jogo Em acesso antecipadaço Era um dos primeiros Tipos do mundo, assim Jogando E a galera que tava assistindo a live Queria que eu usasse um item que Nem eles sabiam pra que que servia E era um item ultra raro, assim Se você pega pouquíssimos no jogo O cara queria que eu usasse No bichinho da fase, assim Fazia o menor sentido Mas beleza Peraí Cadê o cavaleiro? Aqui Não Esse aqui Tá Eu vou melhorar pra cá Não sei se isso aqui vai fazer diferença Próximo nível 3453 Tá Agora Peraí Vamos ver onde é que troca Esses malucos aqui Eu quero trocar esse cara Por esse Ok Ó Eles ficaram Todos eles com aquela barra vermelha Do lado Ou seja Eles tem um benefício E um malefício 15% de bônus de crítico Menos 10% de energia máxima 15% de recuperação de estamina Menos 20% de tolerância Caramba Mas peraí 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 Vamos fazer o seguinte Dá pra eu trocar Ah A posição que você troca aqui Já faz a diferença ali Tá Ó A posição que você troca aqui No inventário Já faz a diferença Ó Tá Se eu tirar Não Mas eu não queria tirar esse cara Tá Tá bom sim Vai Tá bom Bom Vamos seguir um pouco aqui Tá interessante Eu queria encontrar um boss Eu queria encontrar um boss Pra gente enfrentar Ou o capoeirista Eu queria muito encontrar A capoeirista Nossa Caraca Regaçou meu escudo Que isso Safadinha Baixou Viu Oh 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 Ai caramba Chamou Chamou Aparei Tomou bonito Nossa O aparo Vale a pena O aparo vale a pena Se conseguir dominar o aparo Vale a pena Mano Show E E Tudo Tá Todo o tamanho do bicho ali Eita Lasqueira Vem cá Seu lixo Nossa Senhora Tá Isso aí não é brincadeira não Hein Nossa Nossa Senhora Nossa Nossa Caneta Nossa O alcance do bicho É descomunal Mano Sai Toma Imundo Ae Caramba Beleza Tá Eu tenho uma subida aqui Mas eu vou por baixo primeiro Só pra gente ver O que encontramos Que isso Ó Jabiraca aqui ó Jabiraca ali filho Mais uma essência Não sei das quantas Aqui não tem Nes nada Aqui tem mais um negócio Corrente das consequências Um artefato Ah Isso aqui também é um artefato Nossa Zero dois de poder De dano para cada Um por cento De aquecimento Vinte por cento De dano mágico Contra humanoides Quinze por cento De peso de ataque Um bom hein Dez por cento De todos os efeitos Ah Isso aqui Tá Ok E essa jabiruga aqui Será que é com algum Personagem específico Pode ser um bug também né Opa Nossa Foi com o último Beleza Então meio que esse aqui É o principal Talvez Porque é ele que tava lá na Na introdução né Eu entendo De tortaio Even now my men Searching house to house For these sinners We will know Of their whereabouts Within the hour See to it that you do And Theron Bring every item You find with him Directly to me Theron Guillaman Tá Vamos subir ali Já vi que tem um bicho Ali em cima hein Na maleficência Esperando a gente Na inocência Ó Inocentezinho Subindo aqui Aí o cara Destrai aqui Pra pegar o item Ó Ó Vagabundo velho Tá vendo Tentei aparar Aqui um catalisador Portinha abriu Delícia De lilça Pera aí Tá com carinha de secret Olha lá Sabia mano Carinha de secret E essa parada aqui ó Deixa eu ver o que que isso faz Concede 300 de experiência E 30 de vida Pera aí Dá pra usar direto Do inventário Não Zé Pera aí Aumenta o poder mágico 30% Pera aí Deixa eu ver aqui Pera aí X E RB Pera aí Pera aí Só que aí é o seguinte Eu acho que se eu morrer Provavelmente né Se eu não sou os like Se eu morrer Eu devo perder Esse XP E deve ter como pegar De novo Entendeu Tipo assim Se eu morro aqui Provavelmente eu vou perder E aí eu devo Recuperar ele No meu corpo Tá Tem bastante item Mano Bastante Toma na coluna Toma na colunina Cervical Toma E ó Eu percebi Ele tem um tempo De Recuperação Não dá Tipo assim Que você acaba De usar o ataque Stealth Ele fica um tempo Se recuperando Não adianta Sair e matar Tentar bater logo De cara não Calma Eu tô pegando tanto item Que eu não tô nem vendo O que que é direito Eu tô acumulando Depois a gente vê Ai cara Tem uma galera aqui Tem uma galerinha aqui Tem uma galerinha aqui Cadê o cara no escudo Cansou Cansou Não Bebe Suco 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 Cansado Vem cá Toma Toma Imundo Toma Seu lixo Tem mais um imundo ali Tem outro aqui ó A maldade aqui ó Oh 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 Ah vem você irmão Pera aí Deixa eu trocar o item aqui Cadê a cura Aqui Beleza Ele é muito malandão Tá vendo amiguinho Tá vendo amiguinho O que que eu tô fazendo Sai Sai Tá perigoso Tá perigoso Perigoso Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Rafaeli É eu Oh Praia a minha mãe Você ainda está com a gente É que é o pequeno Eleon Você dois tudo bem Sim E a vida Nós conseguimos esconder Mas Você não deveria estar na rua Eles executam Toda vida Que isso Eles conseguem Com suas mãos Escute Tem algo Que eu preciso fazer Que é De mais importância Você conhece Onde Essence Mansons Eu vi Alguns Passando Antes Com Alarma E O Solon Não Não O 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 E E E E É Crossa A Briga A Zerimbo Eu Acho que Eles Virem A Com Com A Com Com A Com A A Com A A Com Fica aí, Rafael Fica aí que eu tenho mais o que fazer Nem sei da sua história ainda Então não tô comovido com você Tá certo? Meu negócio aqui é pegar item, matar bicho É isso que é a minha motivação No momento aqui Pegar item, matar bicho E avançar Qual foi? Por que ela se afastou? Ela entrou em modo... Que isso? Olha que safadeza, mano Abre, tinha um caminho pra lá também Uma maldade Uma maldade Toma Toma, seu lixo Toma, seu imundo Toma, ladrãozinho Parasita Vem Vem Morreu Mais item Isso aí Sou um acumulador Setas Mais o que? Essência Cara, eu tenho que achar um treco daquele Com urgência, irmão Eu já tô muito tempo aqui Olha só, cara Que pilanta Eu vou subir aí, pilanta Você vai ver só Se eu não vou subir aí Se eu não vou te arrebentar Acho que é aqui que sobe ali, ó Cara, eu tenho que achar um treco daquele Com urgência, gente Com total urgência Minha vida está correndo um sério risco aqui Eu já tenho treco Vou até usar uma cura aqui, mano Caraca Combo agora foi bonito, hein O combo agora foi uma coisa linda É você, né? Olha, olha Isso, cara Abusado Oh, mentiu Mentiu Eu tava atrás da parede Tava atrás da parede ali, rapaz Ladrãozinho Mano, faço a menor ideia de onde eu tô Tem uma descida aqui com um elevador Será que esse elevador é o mesmo que dá lá naquele local? Seria o atalho do atalho, mano Deixa eu acionar aqui Só pra garantir Não sei se isso aqui muda alguma coisa Será que é o atalho do atalho do atalho? Ih, ficou um item ali De novo Ops Isso é um sinal pra eu continuar Mas eu acho que é Eu acho que se eu der um jeito ali, ele desce mais Mas vamos lá Tô corajoso, mano Preciso disso não, tá ligado? A gente vai ponto Aqui Pô, se bem que eu acho que é lá mesmo, hein? Ah não, tem uma porta aqui Cuidado que pode ter outro pilantra aqui Tem coisa aqui atrás, hein? Olha lá Não me engana não, jogo Você não me engana não Mais uma essência É, meu jovem Parece que é pra cá mesmo Parece que aqui é o caminho Deixa eu ver Aqui não tem nada Não tem nada Tá Vamos ver onde é que isso aqui vai dar exatamente Bom, será que eu tenho que acionar Esse aqui do lado Pra descer mais Deixa eu ver onde é que isso aqui vai dar Pera aí Ih, ó Boss fight ali, hein? Tá com cara de boss fight, hein? Tá com cara de boss fight Pera aí Deixa eu fazer o seguinte Pera aí Vamos testar uma bagaça aqui Deixa eu acionar esse Vamos ver se ele vai descer Ou se ele vai subir Ali é só pra chamar o elevador O que faz todo sentido, né? A beleza Ali tá com muita cara de boss fight, mano Deixa eu dar uma olhada Só que tinha um caminhozinho pra ali Que pode ser que tinha um checkpoint ali, tá ligado? É, eu acho que eu vou fazer caca, hein? É, eu vou fazer caca Eu vou fazer caca Com certeza pra lá tinha um checkpoint ali Ai, ai, ai Eu devia ter ido pra lá primeiro Eu devia ter ido Eu vou morrer Eu vou morrer Olha lá É Adeus, gente Foi um prazer conhecer vocês Calma Vamos ter calma Calma Vamos ter calma Calma Olha o bicho O bicho tá com cara de pura maldade Só que ele é meio Ele é meio cegueta Tá vendo? Tá vendo? Vamos manter a distância Humildade Ó, na humildade Na humildade Humildade Tá atirando Tá atirando Meio covarde Mas tá Ó 44 44 A galinha enche o papo Olha lá Vamos encher no sink Daqui a pouco eu dou um ataque com o sink nele Ele é meio burrão Tá O que foi isso? O que foi isso? Chega de maguinho, mano Tô muito maguinho Ai, caramba Bracinho curto Enchi o sink Enchi o sink Beleza Sai! Sai! A lanceira é boa, hein Acho que a lanceira pra essa situação aqui Ela é boa Acho que eu vou usar uma vidinha, hein Jogando a cautela, gente Tô jogando a cautela Beleza Ok Ih Phase 2, hein Phase 2, hein Agora que vai virar o bicho ruim Cara, isso me lembra muito Resident Evil Ih, rapaz Agora vem a maldade Agora vem a maldade Não A lanceira é boa Porque ela tem um ataque longo Volta a lanceira Volta a lanceira Ai, caramba Ai, caramba Pô, lanceira Caraca, a pita do bicho gigante Pegou? Ah, mentira Fechando o sink Tá indo, Jogando Quase foi minha vida Na paciência Na calma Na humildade Calma, irmão Calma Toma Toma Ok Cheirou nada Mas encheu a vida da galera Deixa eu ver quantas pessoas Opa Ah, não Phase 3, não, mano Tá bom Já tá suficientemente Demoníaca Ela tirou a venda Rapaz Agora cagou Agora cagou Agora cagou Ih, ficou braba Agora ela tá vendo Por isso que ela tá boba, mano Ai, caramba Agora malda Agora fama Agora maldou Agora maldou Ai, caraca Tô preso, ele pedre Tô preso Sai Ih, travou no cenário Vou me aproveitar Sai, sai, menina Sai Sai, menina Já travou um pouco o cenário Que bom Ih, abafo Travou não Ui, ah, não 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 Morri Ah Nossa senhora Ai, caramba Bom, galera É o seguinte Essa foi a nossa gameplay É, comentem o que vocês acharam Eu achei bem interessante, tá Vale lembrar que é um jogo independente, né E é um jogo feito por brasileiros E assim, galera É o que eu tinha falado no início do jogo Você fazer as mecânicas de gameplay Pra um personagem Já é uma parada bem difícil Quem já tentou fazer um jogo na vida Ou quem manja um pouco mais Sabe do que eu tô falando Realmente É algo complexo Eles foram bem ousados aqui nesse jogo Em colocar essas diversas mecânicas Com diversas personagens Tá bem funcional Tá bem fluido É só uma questão de adaptação realmente Você aprender como Todas as coisas funcionam de fato Porque eu consegui trocar ali Consegui usar o sync Mas eu ainda não tô naquela agilidade Digamos assim Eu preciso realmente aprender Mas eu achei bem interessante O jogo é bem promissor E mais uma vez lembrando Gente, eu vou deixar o link aqui na descrição E no primeiro comentário fixado Para a lista de desejos Da Steam O bicho tá me perseguindo Tô com medo Vai Para a lista de desejos da Steam Tá? Você já pode colocar na sua lista de desejos É grátis E você ajuda bastante O desenvolvedor do jogo Beleza? É isso aí, gente Até a próxima Valeu! E até a próxima Obrigado.